Olá, eu me chamo Juena, sou cantora, jornalista indígena da Amazônia brasileira. Quero aqui parabenizar o Amã pelos seus 20 anos de luta, essa luta que é de todos os povos indígenas do mundo. Porque nós somos que nem pássaros multicoloridos, cantamos melhor em revoada. O que é isso? Númarã, nãinecã, rânã e ceã, Númarã, nãatã gã, rânice, Verigã, tamã mãrã na vigeã.